E aí meus aliciosos, meu Chico do Pote, meu Chico do Pote, tudo bem? Como prometido, sanduíche de pimentão feio, padedel. Eu não fiz o passo a passo, mas eu fiz o vídeo de como eu preparei. Foi muito rápido e eu não sei se eu vou... se eu botei um bife, viu gente? Aqui no meio, um ovo, peito de peru defumado, uma fatia de queijo, duas fatias de tomate, duas de cebola roxa e não tinha alface aqui. Então, tá ótimo. Meu gordo é alface, né? Mas não tem. Provavelmente eu vou me bagunçar todo porque comer isso aqui eu sentei aqui num lugar difícil porque a mesa tá encostada o máximo pra ter uma claridade boa e eu esqueci de pegar a guardanapo. Mas enfim, eu vou me sujar, então não ligue pra isso, tá? Não liguem, ignorem. Só esqueci. E aqui nós temos um refrigerante. O refrigerante não tá muito gelado. E tem uma moça tentando sentar no meu sanduíche faz hora que eu vou dar só no meio da cara dela. Sanduíche de pimentão vermelho. Já comi do verde, amei, nota 10. Bora ver, ó. Aí, gente. Curte bastante esse vídeo. Se vocês gostarem, compartilhe, tá? Por favor, ajude a gata aqui. Hum! Hum! Como é que alguém não gosta disso? Como é que pode alguém não gostar disso, gente? Isso aqui é maravilhoso. Hum! 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 Tá muito bom Muito bom De verdade O pimentão é o último que você sente Hum Maravilhoso Tão de recheio aqui, gente Esse pimentão é docinho Muito bom Bem doce Ah, gente, eu acho que eu dou nota 10 também Porque tá muito bom Meu Deus, muito bom Isso é queijo Gente A carne tá muito boa Tá provado Eu passei 3 bifes logo Um pra minha Um pra Raiga quando ela chegar E um pra filha dela A filha dela tá comendo E um pra filha dela Muito bom, maravilhoso E não tem Eu não fiquei arrotando com verde Provavelmente não vou arrotar com esse aqui também Porque ele é muito mais leve Esse pimentão era muito grande Eu cortei o biquinho dele Pra temperar o cozido que eu fiz hoje Eu já falei no início do vídeo Só não me chamem de porca, por favor Poupem esses comentários ridículos Eu esqueci de pegar o guardanapo Eu tô presa aqui na mesa E eu não quis ter que afastar tudo, viu? Por isso que minha mão tá suja Mas no próximo vídeo No próximo vídeo de sanduíche de pimentão Que é com o amarelo que tá aqui Amanhã, quinta-feira Eu prometo que eu vou trazer o guardanapo Hummm E aí E aí E aí E aí só faltou uma coisa, só uma alface, eu amo alface só isso perfeito pra mim tudo certo, nada errado, espero que vocês tenham gostado se gostou, me segue compartilha, comenta, tá? por favor um beijo pra vocês, com Deus e até o próximo vídeo, tchau